Algumas pessoas... A Kefra abriu o canal dela, acho que uma semana depois do meu. Poucos dias depois do meu. E aí começou a surgir muito vlogger. Aí surgiu o Felipe Neto. Naquela época, ele criticava as coisas. Era o personagem dele, né? De ser puto, de criticar tudo e tal. O PC Siqueira. Aí começou a galerinha do Nordeste. Começou o Whindersson. Tanto é que naquela época... Caramba. Eu era amigo do Whindersson. Tanto é que a gente se segue... Se você for lá no Twitter, vai ver... A maioria daquele pessoal... O Marcos Castro, eu tinha contato. O Vinheteiro. Quem mais era daquela época? O próprio Whindersson. O Castanhari. Tanto é que o segundo vídeo do canal... Nostalgia do Castanhari. Que ele falou sobre... Acho que é o Maluco no Pedaço. Eu ajudava a divulgar. Ele me agradeceu. Tem uma fotinha minha lá assim. Caralho. Então eu conheci a galera do início da internet ali. E eu fazia o vlog. E tinha um cara... Ele é até grande hoje. Mas eu acho que ele não tem tanta relevância mais. Na época tinha bastante. Que era o Milho Wonka. Que era uma zoeira com o Willy Wonka. Da fábrica de chocolate. Sim. E eu fiz a música pra ele. Aí ele falou... Cara... Por que você não faz um vídeo tocando vários instrumentos e tal? E eu tinha feito a música. Ele falou... Cara, eu queria alguma coisa. Eu falei... Olha... Aí eu imaginei assim... Uma música que misturasse... A família Adams... A família Adams... O... O... Coisa do... Com alguma coisa... Eu não sei porquê. Me veio o Dumbo. Que tem uma hora que ele fica bêbado. Aí canta... Um elefante multicor... E eram os elefantes de bolha. Porque ele ficou bêbado. Uns elefantes rosas de bolha e tal. Aí eu peguei a música e fiz... Milho, 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 milho... Wonka. Finalzinho. Eu acho que ele usa até hoje essa música. Eu acho que ele refez alguma coisa. Mas ele usa até hoje. E eu comecei a fazer vídeo tocando... Tanto é que um dos meus vídeos que mais bombou naquela época... Era abertura de desenhos animados. Então eu tinha lá... Um violão, uma guitarra, um teclado e um contrabaixo. Aí eu fiz a abertura do Doug. Fiz a abertura do Muppet Babies. Fiz... Cavalo de Fogo. Fiz Tartarugas Ninja. Fiz Thundercats. Caralho, velho. Aí o pessoal... Pô, que bacana e tal. Você toca os quatro instrumentos? Sim. Eu toco acho que 16 instrumentos hoje. Que isso. Que foda. Não, ainda desenha. Essa aqui era na época caralho. Aí eu falei... Pô, aí o cara... Bacana, continua. Falei... Ah, vou fazer um de séries. Aí chamei um carinha amigo meu pra fazer beatbox. Eu tocava na orquestra da cidade na época. Então tinha fácil acesso aos instrumentos. Aí eu fiz... Arquivo X. Fiz... Fiz O Maluco do Pedaço. Fiz... É... Punk, A Levada da Breca. Fiz Blossom. Que passava no SBT depois do almoço na época. E mais algumas coisas. Aí o canal começou a ir. Eu falei... Opa, eu tô indo... No lugar certo. Aí eu fiz um desenho lá... Do Tio Espirito. Em 2012. Ele de Chaves, né? E na época a gente era mais conhecidinho no Twitter, assim e tal. Aí eu fiz um desenho. E pô, você falou... Ah, galera. Um desenho do Chaves que eu fiz. Em 2011. Aí o cara... Um monte de cara... Pô, você tem que... Aquela época que os blogs bombavam. Era um monte de blog que bombava na época. Aí o cara... Pô, você tinha que entregar esse desenho pro Chaves. Eu falei... Cara, eu saí de Catalão pra entregar desenho pro Chaves? Nunca. Isso não vai acontecer. Não, mas você tem que ir e tal, não sei o quê. Aí eu postei o desenho. Não sei como chegou no seu barriga. Seu barriga viu e falou... Pô, que bacana e tal. Muito bonito. Você tem que mostrar pro Roberto. Falei... Ah, tá. Aí um amigo meu do blog... De blog na época falou... Cara, você tem que... Dar um jeito. Procura o SBT. O Chaves tinha ido... O Ratinho tinha ido lá fazer a entrevista com o Tio Espirito na época. Famosa entrevista do Ratinho. Pagaram 4 mil dólares pra fazer a entrevista. Eles cobraram pra fazer a entrevista. Pô, nunca vi essa entrevista. O Ratinho foi lá fazer. Sim, 4 mil dólares a Florinda cobrou pra dar a entrevista na época. Aí eu liguei no SBT. Falei, ó... Vou ligar no SBT, né? Tentei falar com ele. Falei, cara, eu queria contato de alguma coisa lá do Tio Espirito e tal. Pro entregão dizer, ah, a gente não tem e tal. Eles não iam passar. Como que um cara lá do interior vai ligar aqui e eu vou passar o contato? Aí alguém falou... Aí falou, ó... Tem um cara do Fórum Chaves. Conversa com ele, Antônio Porcino. Ele é jornalista e tal. Gente boa pra caramba. E ele era um dos coordenadores do... Fundadores. Ele é o fundador do Fórum Chaves. Aí falou, ó... Conversa com ele e tal. Falei, ó, Felipe e tal. Me identifiquei e falou, olha, cara, eu não consigo te ajudar. Porque é muito complicado conseguir contato com o Tio Espirito. Mas tem a filha dele no Twitter. A Paulina Gomes. Falei, ah, tá. Mandei, a Paulina retweetou, respondeu, muito bonito o seu desenho. Eu já era professor de espanhol, já tinha ido pra Venezuela, então já tava de boa. Falei assim, Paulina, tem algum e-mail que eu possa te escrever? Tem. Ela mandou em DM e tal. Aí fui escrever. Paulina, sou um brasileiro. Fiz um desenho do seu pai. Eu só queria a chance de entregar o desenho pra ele. Aí ela me respondeu, olha, eu acho muito bonito a sua atitude, mas infelizmente a gente mora no México, é muito longe. Eu acho que ela pensou assim, esse cara é bobo, né? E a gente não tem condição de pagar a sua passagem. Falei, Paulina, eu sei que vocês são no México, moro no Brasil, moro na região central do Brasil, mas eu não quero dinheiro. Eu não quero que vocês paguem a minha passagem. Eu só quero que ele me receba dez minutinhos pra eu conversar com ele e entregar o desenho e ir embora. Vou falar com o meu pai e já te respondo. Aí eu já fiquei, putz... Vou conhecer o Chaves. Deu boa. Aí ela me mandou e-mail. Oi, falei com o meu pai e ele vai te receber. É pra você ir pro México dia 8 de dezembro, 12 de dezembro. E você vai almoçar com ele e ele vai te receber. Show. Fiz vaquinha na internet pra juntar dinheiro, pra poder comprar passagem. Comprei a passagem. Assim, já tava, né? E ele morava em Cancun. Aí eu já tava louco. Falei, pô, vou conhecer o Chaves, né? E eu falo que eu fiz a bobeira de pôr na internet, porque tudo que a gente faz a gente não pode contar pros outros. É. E coloco aqui, cara... Pra gente usar não, né? É, assim... Tem aquela questão de inveja. Tem gente que não acredita, tem gente que acredita. Quando os caras tentam te sabotar, quando você avisou. Sim, assim, muita gente mandando mensagem boa e quem tava mais perto, outros zoando e tal. Aí eu comprei a passagem. O dia que eu comprei a passagem, que eu cheguei em casa na hora do almoço que eu tinha... Eu escrevi, olha, eu comprei a passagem. Ela falou assim, eu tenho uma notícia não muito boa pra te dar. Eu não sei nem como que eu vou te falar. Eu tenho esses e-mails até hoje. Eu tava falando com o meu pai no telefone sobre a sua ida. A Florinda pegou o telefone e falou que a casa de Cancun era dela e que não aceitaria ninguém lá. Só iria quem ela autorizasse. Não tem como eu te ajudar. Falei, não, fica tranquilo e tal. Acabou, né? Aí eu fui e pus no Twitter. Falei, não vou mais. A Florinda não quis e tal. Aí antes que as pessoas falaram, ah, você tá demonizando a Florinda. Eu entendo o lado dela. Tipo assim, um cara que eu não sei quem é, vai vir aqui, lá do Brasil, não sei quem é esse cara. Ela tem os motivos dela, se for pensar por esse lado. Então, assim... Principalmente eles que são famosos, cara. Tem uma série de doentio, às vezes, você percebe isso. Mas qual que é a relação da Florinda com o Chaves, além disso aí? Ela é esposa dele. É só a mulher dele. É, não sabia, cara. Não sabia. É a mulher dele. Aí, pô, cara, fiquei muito mal. E a menina dele é a... Não é a que faz a loirinha. Não é a Pat, não. Não, a Chiquinha, não. Não, não. Maria Antonieta de Las Neves é outra pessoa. Tem quase a mesma idade ali também, não tem? O Tia Espirito já tinha 40 anos. 41. Quando ele fez o Chaves. Ele tinha feito muitas outras coisas, né? Ele era roteirista de dois comediantes famosos do México, Viruta e Capulina, que eram dois comediantes. E um dia alguém faltou e ele entrou de coadjuvante. E ele era muito esperto. Aí, gostaram dele. Falei, não, você tem que escrever para o C. Você tem que aparecer. E daí começou. Aí ele criou o Super Gênios de la Mesa Quadrada. Que é o Super Gênios da Mesa Quadrada. Que aí tinha o Professor Girafales, tinha a Chiquinha com outro nome. Tinha... O mesmo elenco com os personagens. Já tinha o Dom Ramon, que era o Seu Madruga. Então já começou por ali com o Skets. Isso é muito doido, né? Ter sempre as mesmas pessoas, os mesmos atores ali, né? Sim, começou... Mas é mesmo. O Strangelo é sempre... Será que é porque era limitado ou que é tipo... Não, é nós aqui, vamos junto aqui, né? É. Aí, não deu certo. Seu barriga veio me chamar na DM. Na época tinha o MSN. Me adiciona aí, vamos conversar. Aí fui conversar com o seu barriga. O que aconteceu? Aí contei para ele a história, né? Ele falou, não, eu vou estar no Brasil aí em março de 2011. Furou. Em março de 2012 eu vou estar aí. Então... E essa história minha rodou a internet no Brasil, no Twitter, na época. Um monte de gente veio falar comigo. Pô, cara, que foda. Que ruim, pô, que mulher. Aí começaram a criticar a dona Florinda e tal. Enfim. Aí ele falou, ó, eu vou... Eu quero te conhecer. Você mora em São Paulo? Falei, não, eu moro a 800 quilômetros de São Paulo. Ah, é muito longe. Falei, não, eu vou. Eu vou lá te conhecer. Quando você vier, me avisa. E a gente conversava pelo MSN. Quando ele veio, aí eu tocava com... Eu tocava em um barzinho e tal. E a gente tinha um showzinho à noite da Mitsubishi. Era uma confraternização. E tinha um amigo meu que tocava comigo. Inclusive, ele morreu na Covid. Ele era guitarrista do Humberto e Ronaldo. Com os sentimentos. E era um cara muito gente boa. E eu falei, Zanei, você quer conhecer seu barriga? Ele falou, quero. Eu falei, cara, eu tenho que ir pra São Paulo. Eu não consigo dirigindo sozinho, porque é muito longe. A gente vai acabar de tocar, tem que ir. Vamos revisando o volante. E a gente falou, pô, vamos na hora. Vamos na hora. E a gente saiu de Catalão ali, 11h30 da noite. Chegou lá, foi pro hotel, conversou. Aí o seu barriga trouxe pra mim, do México, essa revista aqui. Do Chaves. Que foi tipo uma homenagem que eles fizeram. Sobre o Tia Espirito. Então assim, a revista inteira, ela é voltada só de Tia Espirito. É uma coisa só de Tia Espirito e Chaves e personagens. Que coisa foda você ir, hein, mano? Sim. Aí ele autografou pra mim e contando a história do Roberto. Aí, e era uma época de... Que teve uma... Inclusive tem um desenho aqui da Graciela, que é filha dele, que fez ele. No último desenho aqui, da Graciela. Já era bem feita, ela desenhou bem também. E esse ano de 2012, era o ano do América Celebrity Espirito. Que era uma homenagem que fizeram pro Tia Espirito. Né? Pra homenagem já toda a história. Foi um Chico Anísio, vamos falar assim. Pra eles. Talvez até um pouco maior. O Chico Anísio era foda. Eu acho que não dá nem pra comparar. Mas era isso. Era meio pau-pau, se vão pensar. Ele chegou em mais partes do mundo, eu acho. Sim. Muito mais. Muito mais. Tem, tem. Foi no Chaves, vários idiomas. Tem Chaves em japonês. Tudo lado é japonês. Sim. Eu acho que até o... É o que eu acho que... Apesar que eu acho que o Brasil é o país que ele mais fez sucesso. Sim. O Chaves e o Chapolin, né? Que é surreal. Isso. Aí, teve o América Celebrity Espirito. E um dos caras que veio conversar comigo quando o negócio deu errado, o Maurício Trilha. Que também fazia parte do Tia Espirito Brasil, do Fórum Chaves. Ele veio, pô, cara, que paia, que negócio. Nós vamos lá pra América Celebrity Espirito. E na hora deles conhecerem o Tia Espirito, o Tia Espirito passou mal depois do evento. Tiveram que ir embora, eles não conheceram. Ele falou, pô, nossa história tá aí, né? De chegar perto e não conseguir e tal. E uma hora ele falou assim, cara, eu conheci uma menina da Televisa, Maka, o apelido dela. Maka, Holter, sobrenome. E, cara, eu tenho contato dela, a gente pode tentar ir no México. E se eu tenho um canal no YouTube, a gente tá fazendo os vídeos lá. Eu falei, não, cara, já me ferrei uma vez, eu não vou arriscar de novo, não. Não, cara, vamos, tal, não sei o quê. Olha, eu já conversei com a Pathy, ela vai receber a gente. Eu já conversei com o Ricardo de Pascoal, que é o garçom do restaurante da Dona Florinda. E foi um... Ele fazia pontas assim também. Ele vai topar falar com a gente. Aí eu falei, pô, e a gente pode tentar. Vou falar com a Maka, falar que a gente... No Brasil, não tem mais, mas tinha o Festival da Boa Vizinhança em São Paulo. Que era evento de pessoal que curtia Chaves e tal. A gente fala que a gente vai gravar uma mensagem pro Brasil. E fala que a gente vai estar de férias, não fala que a gente vai lá pra isso. A gente pode ir no cemitério, onde tá o seu Madro Guevara do 71. A gente pode ficar em Cancun, no hotel do Chaves. Que foi o hotel da gravação. Aí eu me animei um pouco. Aí a gente juntou uma grana e tal. Falei, só que eu não vou contar pra ninguém. Não vou contar. E, por favor, não conta pra ninguém. Vamos organizar. Bicho, passamos quatro meses organizando essa viagem. Pra viajar em janeiro de 2013. Aí, não sabíamos. A Maka tentando. Falou, olha, por causa do negócio da Florinda. Falou, Florinda... Ela falou assim, Florinda, é o seguinte. Tem dois brasileiros que estão viajando. Vão passar férias no México. Pra não falar que a gente foi lá por conta disso. Na verdade, era. E eles vão estar por aqui. E eles são bem relacionados. Eles fazem o Festival da Boa Vizinhança. Que é um festival muito grande em São Paulo. De pessoal do Chaves. E eles queriam passar aqui pra deixar uma lembrancinha. E levar uma mensagem só. De vocês pro Brasil. Nada de resposta. Na hora que eu tô em Brasília. Que eu vou embarcar. O Maurício falou assim. Se vira. Arruma grana de onde foi. Era um quebrado, né? O Tia Espirito vai receber a gente dia 8. Caralho. O Chaves do 8 recebendo a gente dia 8 de janeiro. Em Cancun, nós temos que comprar passagem da cidade do México pra Cancun. Só tem três horas. Mas eu falei. Cara, manda seu pai comprar. Eu faço o que for. Eu vendo o que eu tiver. Pode falar pra ele comprar. Ele comprou a passagem. Na hora de embarcar em Brasília que eu descobri que o Tia Espirito ia receber a gente. Falei. Cala a boca. Não posta nada no Facebook. Facebook na época era o Instagram de hoje, né? Não posta nada. Fica calado. Não posta. Beleza. Não postou nada. A gente foi pro México. Chegamos no domingo. De manhã fomos atrás da Pathy. Intervisamos a Pathy. Não. O do seu furtado. O Ricardo Pascoal. Sim. Que é o... Eu tenho um autógrafo dele aqui. Que é o... O garçom. O garçom. Ele autografou pra mim esse aqui. Ricardo Pascoal. É... Aí... Muito gente boa. Ele e a namorada dele. Então... Gente bonita. De tarde fomos atrás da Pathy. Aí o canal ainda era As For Deu, né? Então o Antônio tinha escrito as perguntas pra mim. Eu levava, tipo... Aqueles programas que tem as fichas, né? Pode querer. Então as perguntas ficavam coladas aqui. Aí a... Isso antes de mudar o nome. Era o As For Deu. Antes de mudar o nome pra canal Anos Incríveis. Aí ela autografou. Aí... Beleza. Nós fomos no cemitério do Seu Madruga e onde tá a Bruxa de 71. Aí, tipo... Eu fazia os vídeos meus do canal sem nenhuma pretensão, né? E eu levei o gravador. Levei o microfone. Levei tudo. A gente fez umas canoplazinhas que tá se fordeu e tal. Falei... Vamos aparecer nós dois e tal. E a gente fez a série do México. Aí gravamos lá. Mostramos onde é. Tanto é que... O que tem hoje. Eu não sei se os fãs arrancaram. Mas o primeiro adesivo que tinha lá... Que era o Seu Madruga Sorrindo com a data de nascimento e morte... Fomos nós que pregamos. E o WX 71 também. Hoje é tomado de adesivos. Por quê? Quando eu terminei o vídeo, eu pus o endereço do hotel. Do cemitério. Todo mundo foi em cima. Todo mundo foi em cima. Então hoje lá é... Eu falo que assim... Eu fico feliz de poder ter passado isso pras pessoas. Porque eu não tinha esse negócio, esse tipo de conteúdo ainda. 2013. Sim. Tinha três anos de YouTube só. E a gente foi quando... A noite mesmo, a gente pegou três horas da manhã um voo pra Cancun. Pra Cancun, isso. A gente dormiu no aeroporto. Aí chegamos lá e tal. Vamos pra casa do Tia Espirito. Aí pagamos um táxi. Entramos no condomínio. Era do lado de um shopping lá. Um condomínio. Lá no fundo era a casa do Tia Espirito. Você entrava no condomínio e andando. E assim, vai lá e chegamos. Cara, já chegamos gravando escondido. Porque eu falei, ó. Não tira a câmera. Senão vai aparecer os fãs doido. Não quero. Aí entramos e tal. Gravamos algumas coisas com o celular. Eu falei, não. A gente vê. Tem coisa que a gente guardou pra gente não postou. Porque não é legal. Tipo, fica parecendo que a gente foi lá e fez um monte de coisa filmagem proibidas. O que eu achei legal. Eu falei, não. Vamos postar. Então a gente chegou lá. Ele tava com o médico. Ele tava muito mal. Muito mal. E a Florinda não queria que as pessoas soubessem que tinha um médico lá. Cuidando dele. Fazendo uma consulta. Porque ele não tava bem de saúde. Cara, na hora que veio aquele senhorzinho. E a gente sentou na sala assim. Eu tava com um tubo preto de arquiteto. De projeto de arquiteto. Com os desenhos que eu fiz. Aí eu falei, vou fazer um da Florinda. Vou fazer um do Tia Espirito. E vou fazer um dos dois. Que eu já tinha feito o que eu ia entregar. Fiz um da Florinda só dela. De uma foto que ele postou no Twitter. E fiz uma dos dois juntos. E ela, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer foto? Não sei o que. E ela, apressando a gente. Ela não tava com muita vontade de receber a gente. Talvez pela doença do Tia Espirito. Ela, né. Aí, é um presente. O que que é isso? É um presente que eu trouxe pra senhora. Não, não. Eu já vou descer. Tipo assim. Aí eles subiram e tal. Aí desce o Tia Espirito com o andador. Cara, eu não tinha reação. Assim, eu... Quando eu vi ele de andador. Vindo assim. Parece que eu esqueci. Que era o Tia Espirito. Era meu avô. Que tava chegando. E eu que tinha que ajudar ele a andar. E eu e o Maurício. Super perdidos. Assim. Ajudamos ele a sentar. Aí o Maurício entregou uma carta. Que o Antônio Felipe. Do Fórum Chaves tinha escrito. Assim. A gente ficou assim. Sabe quando você fica babando. Assim. Só olhando. Você não sabe o que você fala. Tipo a sua infância tá ali. Aí eu... A gente olhando assim pro Tia Espirito. Assim. Como é seu nome? Como é que você chama? Onde vocês moram? O que vocês fazem? E ele puxando o assunto. Porque a gente não sabia conversar. Não porque a gente não sabia espanhol. A gente não sabia o que falar. E a gente conversou e tal. Falou. Trouxe um presente pro senhor. E abri. E a Florinda veio. Na hora que a Florinda veio com aquela... Né. Vamos rápido e tal. E o que que aconteceu? Antes do Tia Espirito descer. A moça que trabalhava lá. Margarita. Veio. Ah, vocês querem uma água e tal? Toda educada. Não. Obrigado. Não sei porque. Eu contei pra ela que era pra eu ter ido lá um ano antes. E contei resumidamente a história. Porque a Florinda tinha falado e tal. Ela falou assim. Um momento. Foi na cozinha. Escreveu um telefone. Eu tava com uma camisa azul. No vídeo dá pra ver que tinha um bolso aqui. Ela veio e pôs um telefone e falou. Me liga quando... A gente falou que a gente ia voltar... Na verdade era pra gente ter ido a Cancun. Não na terça. No sábado. Que já era... Já era... O nosso caminho, né? A gente até não sabia que ia... Deu Chaves. Então... Mas a gente ia passar por Cancun. Falei que a gente ia voltar no sábado. Ela pôs o telefone. Falou. Me liga quando vocês voltarem no sábado. Eu falei. Maurício. Falei. Caramba, cara. Será que a gente vai ver o Tio Espírito de novo? Mas calamos. Telefone no bolso. Calados. E conversando assim. A Florinda desceu. A gente levou umas coisas do Boticário pra ela. Acho que ela vai gostar. Vamos levar uns presentes pra eles. Na hora que eu abri o desenho dela. Jovem. Que ela tava com uma blusa preta. Um desenho desse tamanho. Parece que tocou aquela música do professor Girafales. A mulher virou outra. Ela virou outra com a gente. Ela mudou totalmente o comportamento dela com a gente. Mas depois eu descobri. O pessoal no México não gostava dela. Ah, por quê? Não sei. Então ela achou que a gente também não gostaria e tal. E a gente tratou ela super bem. Ficou um amor com a gente. Por quê? Por quê? Porque a mulher... Ficou um amor com a gente. Então ela achou que a gente ia fazer alguma coisa assim. Eu falei. Não. A mulher é uma carrasca, mano. E gravamos com ele. Oi, como assim? Oi, cara. Ela proibiu os caras de falar com o marido dela, velho. Na verdade, ela não deixava os filhos dele lá. Olha aí, cara. A mulher é uma carrasca, velho. Ela era ruim mesmo. É a mulher ruim, cara. Ela era a dona Florinda. A mulher ruim, velho. Olha aí, cara. A mulher desde o começo não queria deixar o negócio acontecer. Ela só foi liberar a hora que, tipo assim, ah, rolou pra mim. Que mostrou o desenho dela que ela gostou. Mas igual eu te falei. No contrário, ela não ia deixar, velho. Aquele bloqueio do início, talvez porque ela não sabia quem era. Pra nós, menos do nosso lado. Aí, o outro foi lá ter que pagar 4 mil dólares pra entrevistar a mulher, cara. E aí, se fosse o Chaves, eu ia dizer, não, você gosta de mim, não vou te cobrar nada. Ah, cara. Porque era televisão também, né? Era televisão. Ela é a verdadeira bruxa do 71. A galera sabe, assim, com a internet, com esse outro formato de informação, cara. A gente não tem grana e a gente vai lá e é entretenimento clássico. Mas a televisão, ela bancava isso mesmo. A televisão era pra isso. É, e a galera sabe. Eles que são do mundo, do business lá, do show business. Cara, eles viveram disso. Eles vendiam a imagem deles. Era a forma de ganhar grana. Tá certo, né? Cara, que sacanagem, velho. Tipo assim, ela deve ter cagado na filha dela da primeira vez ali que você ia ali. Sabia que você tava com a passagem comprada, porque você já tinha negociado tudo. E tipo, cara, ela cagou pra isso aí. Não vai vir, não vai. Não quer. Não vem, não vem. É, mais ou menos isso. Porra, velho. Você tá louca. Mas ela mansou com a gente. Então a gente conseguiu fazer um vídeo, cara, e eu... Ele já tinha visto uns vídeos nossos. O Maurício tinha mandado pra menina da Televisa, a tal da Maca. A gente fez um vídeo, tem um vídeo no canal, que é eu tocando piano. Era um tecladão, assim, mas eu tô fazendo como piano. O Tércio, que é um amigo meu de infância, que tocava em casamento comigo fazendo violino. Hoje ele é... Diplomata em Brasília, foi nomeado agora tem mês. Caraca, moleque. Ficou diplomata. E o irmão dele fazendo flauta transversal. Então a gente tocou todos os teminhas, aquelas músicas do Chaves que ficavam por trás. Tipo, quando começava o episódio. Então aquelas músicas de fundo, a gente tocou um monte. Mas isso lá pra eles não era o real, né? Não, era o real. Porque a música que eles têm lá não é que a gente ouve que... As músicas lá eram da Disney, ou era do pica-pau. Aquelas músicas do fundo do pica-pau. Sério? Sim. Era o que passava no... Sim. Aquelas músicas não eram as músicas. Só no Brasil aquelas músicas de fundo são aquelas. Eles não conheciam nenhuma, né? Você tem um canal de música pensando que música é legal, né? Eu nunca ouvi. É, ele achou que era uma homenagem. Aí a Maca tinha falado do desenho, tinha mostrado. Então a gente já sabia mais ou menos quem a gente era quando a gente chegou, as coisas que a gente fazia. E eu peguei assim e pus... Era uma Canon T3i que virava a telinha, né? E virei assim e gravando como selfie, assim, conversando. Com ele e tal. E ele falou... Eu falei... Dom Roberto, aí que é sonhar. A gente tem que sonhar. Ele falou assim, tem que sonhar. Há um escritor que dizia que todos nós temos um cantinho onde nós nos escondemos quando a gente quer sonhar. E por isso o Chaves se escondia no barril. Era o cantinho dele sonhar. Eu falei, caramba. Que isso, velho. Que trem foda que falou, mano. Sim. Aí eu parei. Caralho. E fiquei assim. Aí... Cara, aí ele falou... Tem um escritor espanhol que fala... Caminante no hay camino. Camino se hace el andar. Caminhante. Não existe o caminho. O caminho existe quando você passa. Até tem uma música do Skank que fala, né? O caminho só existe quando você passa. Acima do sol. Acima do sol. Acima do sol. Aí ele falou, cara, você é um grande artista. Começou a me elogiar, assim. Eu falei, o Chaves me elogiando. Eu falei, cara, esse cara é muito gente boa. Porque não tinha por que ele fazer isso. Não porque eu era alguma coisa. Eu não vi assim. Não me acho grande coisa por ter ido lá ou ter feito alguma coisa. Mas eu acho foda ele ter parado, visto os vídeos, visto os desenhos e elogiado. E eu pus isso lá no vídeo. Ele gastou um tempo, né, mano, fazendo isso. Mostra como ele... Cara, eu fui um ator mais humilde que eu conheci até hoje. De todos que eu já conheci. De todos. E... A gente gravou uma mensagem para o Brasil. A Florinda gravou. A gente foi embora. Doido. Eu falei, agora você pode postar, Maurício. A foto com o Chaves. Agora você pode postar. Aí postamos. Cara, e muita gente famosa veio conversar com a gente. Pô, vocês estão na casa do Chaves. Sim, estamos na casa do Chaves. Aí começamos a soltar um pouco dos materiais, né. Show. O canal deu uma explodida. Porque na época, eu não sei se vocês lembram, o Pânico... O Pânico tentou ir na casa do... O Vesgo e o Silvio. Eles entraram e não conseguiram na casa do Chaves. Chegaram na porta. E dois... Eles tinham mandado impostor. Dois brasileiros bobões lá do interior. Não, o Maurício não. De Porto Alegre. Mas dois brasileiros foram lá e fizemos a festa. E nós não conseguimos fazer uma entrevista com o Tio Espirito. Porque, cara, quando você viu a situação dele... Pô, eu tenho que trocar uma ideia aqui de boa. Sem... De doente. De chetagem, sem nada. Cara, numa boa. Beleza, fomos embora. No outro dia, nós fomos pra... Pra... Acapulco. Ficamos no hotel do episódio. No hotel. Esse hotel famoso. Já fiz amizade. O Manuel, que era o gerente lá na época... Até hoje manda mensagem pra mim. Ele mandou essa semana. Porque teve um furacão lá em Acapulco. Destruiu o hotel. Destruiu um monte de coisa. Caralho. Que bosta, hein, cara. Sim, lá é a área de furacão, essas coisas, né? Então, assim, foi terrível. Aí ele mandou. Falei, ai, muito bonito o vídeo. Que bom. Eles reconstruindo. Vamos reconstruir Acapulco. E tal. E fiz amizade com ele e mostrou o hotel inteiro. Falei, aqui é o quarto onde foi a gravação do episódio. Que tá o seu barriga e o Chaves e a pedra lá no fundo. Daquela pedra. Lá é o caraca. É bacana o hotel lá? Nossa, muito bacana. Muito bacana. Chicão, mano. E na época, era o quê? Um tecido e tudo mais, né? Cento e oito reais pra você ficar no hotel. Porque o real é muito mais caro do que o coisa, né? E a gente saindo da casa do Chaves. Eu, putz, não peguei o autógrafo do Chaves. Voltei com o livro que eu tinha comprei. Que foi escrito pelo próprio Tia Espirito. Que é o Sim Querer, Querendo Memórias. Tem uma versão em português dele. Eu não lembro como chama. Aí eu falei, Roberto. Aí a Florinda. Quem escreveu esse livro? Eu falei, não. Foi o Dom Roberto que escreveu mesmo. A senhora podia autografar também? Aí eles escreveram. Aí o Tia Espirito escreveu. Para Fábio, com todo o carinho e ele agradecimento aos seus amigos. Para Fábio, com todo o carinho e agradecimento aos seus amigos. Tia Espirito escreveu Tchavo e Florinda. Aí sim, hein? Aí a gente fez a... Foi embora e tal. Foi pra... Então é uma história aqui que eu vou entrar. Que é a sequência desse desenho aqui. Que é da mãe do Tia Espirito. Aí a gente foi embora. Foi pra Acapulco. Fez a matéria lá. Andou mais um pouco pelo México. Chegou o dia de ir pra Cancun de novo. A moça que trabalhava lá falou assim, ó. A Florinda vai estar pra Nova York. Me liga. Eu falei, opa, não acredito que eu vou voltar lá. Batemos o pé em Cancun. Olá, Gaita, como estão? Somos os brasileiros e tal. Será que a gente poderia passar pra dar um abraço nele só pra despedir? Nós estamos voltando pro Brasil domingo. Só um minuto que eu vou falar com o Dom Roberto. E me liga daqui cinco minutos. Cara, cinco minutos durou vinte horas pra mim. E desesperado, né? Aí ligamos. Ah, ele tá convidando vocês pra almoçar com ele. Eu falei, eu não acredito. Ah, moleque. Isso, cara. Chegamos lá na porta do condomínio. Ligamos pra Margarita. Já estamos aqui. Ela foi no Jaguar. Eles tinham um Jaguar. Foram no Jaguar Verde lá me buscar a Margarita. Chegamos lá. A camiseta que nós demos pro Tia Espírito do Tia Espírito Brasil. Chegamos lá e ele tava vestido com a camiseta. Por que ele precisava fazer isso? É muito atencioso. Carinho, né, cara? Carinho. Não precisava. Cara, levou a gente pra sala dele, onde ele escrevia. Mostrou os livros que ele ia publicar e ele morreu sem publicar esses livros. Nossa. Mostrando no Word, assim, na tela. Os livros. Mostrando foto. E nós falamos, contando... Aí, sim, nós tivemos tempo de contar onde nós fomos, o que nós fizemos. E falar assim, Dom Roberto, um dos meus sonhos... Quando eu tinha oito anos de idade, eu fui o Chaves numa peça da escola. Isso foi verdade mesmo. Centro Educacional Branca de Neve, quando eu estudava lá. Eu fui o Chaves numa peça da escola. E eu contei isso pra ele. Com oito anos, eu fui o Chaves do oito. É que o Chaves tem oito anos. Sim, é um menino de oito anos. E ele encheu o olho de lágrima. E eu falei assim, eu tô muito feliz por poder ser a pessoa que tá trazendo pro senhor quem o Chaves é no Brasil. Eu vou contar pro senhor. O Chaves lá começou quando ele acabou aqui. Então, todos os dias, todos os brasileiros assistem o Chaves na hora do almoço. E no final da tarde, que o SBT passava em dois horários. Todos os brasileiros andam... Muitos brasileiros andam com a camiseta do Chapolin. Todos sabem todos os bordões. Isso, isso, isso. Ninguém tem paciência comigo. Isso é natural pra nós hoje. E ele, assim, sem acreditar. Que uma coisa de 30 anos lá atrás... Tava fazendo sucesso ainda. Ele, assim, bobo, sem acreditar. E eu falei... Nossa, muito feliz de ter sido a pessoa que contou isso pra ele. O senhor não tem a noção do quanto o senhor é famoso no Brasil. E ele não acreditava. Cara... Eu não acreditava.